Cada um vai fazer uma oração para esta criança. Altíssimo Deus, soberano Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, Pai, nós, Senhor, agradecemos, Pai, ricamente por esta vida, Senhor, que está sendo, Senhor, apresentada aqui e agora. Pai, toma o máximo filho na tua mão. Pai, que através dessa criança, Senhor, o Senhor fazê-lo, Pai, hoje é uma pessoa maravilhosa, um ganhador de almas para ti. Quero ser o Senhor o próximo, que você esteja abençoado em todo momento da sua vida. Não deixe faltar nada para essa criança. Senhor, ajuda essa criança a ser uma bênção a cada dia. Em nome de Jesus, nós apresentamos essa criança para ti e abençoa seus pais, abençoa toda a sua família. Em nome de Jesus.